Vai me pular em cima de mim. Vai me pular, vai me puxando, tá me puxando. Ui, ui, meu Deus. Galera, se quiserem mais vídeos de Minecraft Ultimato, deixem muito like aí. O último vídeo tá com muito like. Obrigado, pessoal. Não esperava tanto, me surpreenderam. Fala aí, pessoal. Aqui é o Venue Extreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Ultimato. Sai, sai. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo? Estamos aqui com o maldito cabeçudo anão feromônio. E aí, Feno? Oi, pessoal. Mas, Feno, eu tinha que dar o cascudo ali para iniciar as coisas de uma forma lima. É muita saudade. Eu tinha que dar nesse capção enorme aí. Tá tão lindo, Feno. Não, tem que ir. Essa mochilinha de viajante com um machadinho pendurado na mochilinha. Tem minha mochilinha não tem machado pendurado? É tua, tem? É só porque eu sou muito overpower. Tô feromônio, cara. Ele já tá nove horas, nove dias jogando aqui, nove dias, né, Feno? Sim, eu vou ensinar aqui o Venom a ser o melhor, o segundo melhor, o segundo melhor jogador aqui do servidor. Beleza, Feno. Eu tava mostrando aqui meu vídeo de residência pro Feno, galera. A gente vai lá conhecer a casinha do Feromônio. O Feromônio me dá-me, 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 dá-me. É, porque tu já tens algumas coisas de ouro, né? O pessoal adora dar ouro ao Venom porque ele adora ouro. Mas eu acho que uma coisa muito importante, o ouro não é muito, às vezes, útil, é ter diamante, Venom, eu acho. Nossa. Diamante já te ajuda muito. Essa varinha te deixou mais clarinho? Não, né? É impressão minha. Não sei. É impressão, se calhar. É, mas vamos à minha casa e vais ver todas as minhas galinhas porque acho que as pessoas chamam o mestre das galinhas aqui já. Devolveste minha galinha, Feromônio? Dá-me a minha galinha. Ah, devolvi. Eu deixei-te lá, acho, Venom. Eu passei, eu acho. Deixou no meu baú? Aham. Beleza, então tá bom. Eu confio em ti, confio em ti. Acho eu. Aquela galinha foi presente do Florevão. Exato, exato. Eu não quero levar, eu não quero levar. É só ir nesta direção aqui, Venom. É um bocado longe da nossa casa ainda, portanto... Se quiser ir na estilingada, pode ir na estilingada que eu não estou na estilingada. É? Consegue ir lá? Ok, bora lá. Uh! E cá estamos. Este é a minha humilde. Venom. Venom, este é a minha humilde de casa. Eu tinha o Pingu em tua homenagem. Ele viveu e um dia depois ele morreu. Como assim, mas taxa o Pingu, Feromônio? Fez mil homenagens e tive a oportunidade de conhecê-lo. Como é? Eu fui no Twilight lá, rapidamente, só para ver o que é que tinha, o que eu queria fazer aqui contigo, mas eu trouxe o Pingu só aí numa Golden lá e ele morreu. Eu tinha dado o nome todo direito. Eu não sei quem é que o matou. Pode ser que alguém tenha matado e eu vou descobrir, Venom. Se alguém matou aqui da série eu vou descobrir. Eu vou vingar junto contigo, Feromônio. Se descobrir, me fala que a gente vai atrás do cara. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Cadê a tua casa? Esta é a minha casa. Ah, aqui está o oesteão nosso. Clicares aqui com o botão direito, vais ficar aqui já para sempre. Já sabes que podes estar a transportar. Aí se quiser vir para cá, como que eu faço? É só clicar no botão direito outra vez. Clicas com o botão direito lá na torre e agora já vai aparecer a tua casa aqui. Foi só para guardar o checkpoint. Agora clicas novamente. Ah, ok. Spawn, Venom, e Feno. Ah, entendi. Agora vais colocando a casa de todos e já é fácil de estar a transportar. É só precisas de experiência lá. Ah, ok. Vou mostrar aqui, Venom. Aqui é a parte mais empolgante, eu acho. Vê aqui, olha para isto. Eu dou isso aqui. Ok. Ai, desculpa, pisei em cima sem querer. Tranquilo. Nossa, que é isso, Venom, Mano? És o rei da quinta. Se olhassem todas elas, vais ver que estão a dar aqui as de baixo. Clicares com o botão direito. Oh! Aham. Mano. Não tem que fazer nada. Elas fazem tudo sozinha. Há uma farm automática. Depois vem parar aqui neste coletor. Cada uma delas está a fazer um item diferente. Mas embora muito tempo. O coletor é esse aqui? Mano, o que é isso? Dark Steel. É bom? Dark Steel. É útil. É para fazer algumas coisas já mais técnicas. Qual o melhor? O melhor dos minérios? Melhor. Acho que a varícia. A varícia. Tu tens? Ah, não. Ainda não. Mas acho que o Forever já tem aí a armadura da varícia. Não tenho a certeza. Dá para ser uma armadura lá. Dá para fazer upgrade nela. É complicado mesmo. Eu gostei muito do teu galinheiro. O vídeo vai ser o galinheiro do Feromonas. Vem cá, Feno. Fica em pé aqui. Fica em pé aqui. Então anda cá. Eu não quero abusar muito, mas vem cá. Este aqui todos podem tirar. Leva as que quiseres. Eu não quero dar outra. Leva só uma diamante. Qual que é diamante? É azul. Na segunda linha ali, Diamond Chicken. É azul. Peguei uma só. Leva também Esmeralda. Tem 16. Esmeralda é verdinha? Não. XP Chicken. XP também é boa. Podes levar. E Emerald. Ah, é aquela aqui. Eu posso passar. Então, Powder. Mas o que mais tem que me mostrar aqui da sua casa? Casa gigante. Meu Deus. Antes de ir. Exato. Já tinha feito aqui o portal também. Lembras deste portal aqui, Vena? Ah, o portal da Aether. Há vemos lá. Olha, pessoal. Eu vou no Aether no vídeo do Feromonas. Passa lá. A gente está gravando aqui junto e o Feromonas vai fazer o vídeo. Para ele no Aether eu vou participar. Porque eu já me ofereci. Porque eu sou oferecido. Oh. Então temos que ir no Twilight aí contigo, Vena. Vena, tens que ir no Twilight. Chamamos aí o pessoal. Se quiseres, também podemos ir com o Forever. Sim, chamamos a galera para ir. Para fazer uma aventura em grande. Aí vai ser fixe. Vai ser muito bom. Eu estou a ver aqui que estás a colecionar já os ananais para o Tropicraft, né? Ah, exatamente. Esse também é outra das coisas que é muito boa. Tu tens comida, Vena? Tem, tem. Tem comida, tem, tem. Ah, ok, ok. Esta é uma boa forma de ter comida aqui também. Também podemos fazer o Tropicraft lá. O portal para ir para... Aí tu... Aí, ô Feno. Tu tens esse galinheiro todo. Tu tens esse monte de galinha aqui. Um monte de penosa. Aí tu, tipo, tu só pega elas, faz o... Como é que é o nome disso que elas ficam em cima? O chiqueiro, o ninho. Faz o ninho delas. Ah, é. Ok, vou explicar exato. Posso mostrar aqui? Ok, então, este rosto aqui é onde a galinha vai dropar os ítems. Rosto, exato. Por exemplo, se colocares lá, podes colocar uma galinha, mas vais ver que vai demorar um pouco. Podes usar a tua galinha diamante, só para ver. Tu tens um rosto embaixo de cada galinha ali? Ah, não tem que estar assim. Não tem que estar assim nesta forma. Só tem que estar o rosto embaixo, nesta ordem, para o coletor apanhar todas elas. Acho que é este objeto aqui no meio. Ok. Mas não é necessário este rosto. Este coletor é só para... Os ítems são apanhados pelas... As galinhas dropam os ítems. O coletor apanha e o coletor leva automaticamente através de uns canos para o meu inventário portátil. Então tu fizeste tipo uma ligação de redstone, só que com canos aqui embaixo, para o coletor. Exato, pode ver aqui. Se quiseres ver aqui rapidamente, está deste lado. Temos aqui uma ligação toda. Basicamente ele leva lá à minha casa. Ih, mas és muito engenheiro, mano. Ah, por acaso foi o Deletinho que ajudou aqui, eu acho também. É, o Deletinho, ele é brabo nisso. Ah, percebe muito. Para fazeres mais, no entanto, Venom, tu tens de ter aqui o Breeder. Vem aqui desta parte. Pode ser aí também. Ah, vem aqui, Venom, vem aqui. Tens a tua galinha de diamante aí. Ah, a minha galinha está aqui no outro que eu tinha colocado. Vou pegar. Como que eu pego ela? Ok, pode ficar aqui, pode ficar. Vais ver que ela está a fazer o diamante. Se reparaste, tem 15%, mas está bem lento da vida, né? Está a 15%, exato, 16%. Ao fim dos 17, ele vai dar um diamante. Mas se tiveres, no entanto, 16, vê a rapidez com que aumenta. Nossa, o que que meteste aí? Meti 16 galinhas. Vê que agora tem 16 galinhas de diamante. Agora vê, anda muito mais rápido e consegues diamantes muito mais rápido. É basicamente isso que eu queria explicar, exato. É por isso que primeiro que tudo, tu vais precisar de fazer uma coisa que é o Breeder. Eu vou te dar, na realidade. Tu meteste 16 galinhas de diamante ali. Ela está dando muito, vai dar... Já deu 3 diamantes. Isso aqui é muito roubado, é muito roubado. Eu vou deixar o diamante aqui para ti, toma. Colocamos aqui em cima, um em cada lado, como podes ver aí. E vê que as cortinas fecham, porque eles vão fazer ali um amorzinho. Mas precisa das sementes também, porque as sementes são importantes. E com estas sementes, já deixa de aparecer ali o ponto de exclamação. Eu entendi. Então aqui tu vai criar tuas galinhas. Exatamente. Há passado algum tempo, temos aqui a fuga das galinhas aí. E como que fazes uma galinha de diamante? Ah, ok. Essa é outra coisa importante. Temos que fazer brilho em duas galinhas diferentes. Para chegar a diamante é muito trabalho mesmo. Eu comecei com a areia. Não, eu não tenho esse tempo todo. Me dá mais uma galinha de diamante, uma só, que eu vou fazer o brilho por minha conta. Isso, exatamente. Podes fazer também, exato. Aí eu fico com duas. Olha, Fê, eu estava reparando aqui. Tu tens um spot muito fixe para tomar uma pina colada. Para ir lá para o Tropicraft. Ah, exatamente. Já tem ali a cadeira até. Tens aqui um spot muito fixe. Já foste, é o Tropicraft? Já, já, mas foi uma coisa mal. Oh, olha aqui uma galinha de carvão, Venom. Olha. Ela usa óculos. Eu vou dar aqui um item. Uma galinha aqui, velho. É uma chicken... Chicken burger. Eu quero um chicken burger. Olha aqui. Vou dar esse item aí, Venom. Tenta clicar nela. Saiu espuminha aqui. Peguei. Eu apanhaste. O que é isso? Nice. E agora eu posso colocar ela no roosto. Ela apanhou, basicamente. Ela nasce sozinha uma galinha de carvão, assim. Ah, parece que ela tem que dormir sim. Meu Deus, Choro, Manos. Olha ali, olha ali, olha ali. Oh, meu Deus. Matou o Minho. Vamos matá-lo, vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Bora lá, bora lá. Ué, o tiro não pega, não? Ele vai te pedir pra casa, Fernando. Ele vai te pedir pra casa. 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 Isso, bota no ferro, bota no ferro. Vai me pular, vai me puxando, tá me puxando. Ui, ui, meu Deus. Não. Vai arrebentar. Ok, não me digas que servidor vai crescer. Tá show? Ah. Oh. Oh, foi fácil. Oh, Creeper Minion. Olha, vem aqui, Venom. Um ovinho. Creeper Minion. Egg. Será que, tipo, se pegar esse ovinho, tu vais ter um Minion pra andar contigo? Sim, sim. É capaz de ter isso. Oh, tá na tua cabeça. Tá onde o ovo? Por que tá na minha cabeça? Eu não sei o que é que é isto. Eu não sei o que é que vai acontecer. Como é que eu tiro? Ah, tirei. Tá na minha mão agora. Como é que eu tiro da minha mão? Eu não faço ideia. Eu não sei se vai crescer, se demora muito tempo ou não. Tenta usar isto nele. Clica com o botão direito. Clica com o direito nele? Ah, o botão direito. Não, pega. Quando eu clico com o direito, ele pega. Tenta dar shift direito, talvez. Botão shift. Ah, ele não sai de mim, Ferro, morres. Meu Deus. Ok, dá com alguns itens, meus caras. É, se não dá. Gano na cabeça. Gano na cabeça. Sobrou até espaço. Não, 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 não. O Ferro, fica com ele na cabeça. O que é isso? Oh, que susto. Ah, já ficou de dia, já ficou de dia. Ele deve nascer, velho. Tá aqui um bicho. Ok, era pra ele. Eu acho que ele vira um minionzinho e te acompanha, tá ligado? Um animal de estimação. Ah, isso mesmo, né? Depois de um treino, nasce um crepinho. É um crepinho. Eu vou virar a minha. Ah, eles estão dizendo que ele vai virar agressivo, velho. É agressivo, pessoal. É agressivo mesmo. Se não levar na cabeça. Eu acho que ele vai tentar matar aí, se calhar. Será? Ah, um crepinho não é remata, Ferro. Um crepinho não é remata. Vou levar... Há uma pessoa que eu quero que tu conheças. Há uma pessoa. Há uma coisa que eu estou a fazer, velho, numa vila, que é chamada a Agência Espacial Fenonástica. Ah, vai dizer que vai pra Lua. Vai pra Marte. Aham. Aham. Vai-se chamar Fenham X. Vamos pra Lua. Mas não já, vai demorar um pouco, mas eu queria te mostrar. Ok. Também está uma pessoa lá muito bacana, que eu acho que ele quer conhecer. Eu pensei... É um bocado longe. Eu pensei que estavas com uma casa aí, Ferro, mano. Gigante. É que focaste muito. Segui foi o pessoal que te mataste? É. Ah, exato, exato. Não matou-se a toda a gente aqui, Ferro, mano. Matei. Ó, o pessoal... Voluntariou-se pra me ver, né? Que eu quero ficar... Ah! Eu quero uma cabeça na tua. Eu quero colocar uma cabeça na minha casa. Sai! Eu quero a tua cabeça, velho. Sai! Dá uma tua cabeça, velho. Eu preciso de tua cabeça pra minha coleção lá. Ah, maldito! Ah, vamos pra aí, vamos pra aí, vamos pra aí. Pessoal, esse vídeo aqui foi basicamente pra gente conhecer os nossos vizinhos. Vimos aqui o Ferro Monas. Ele pegou a minha cabeça, colocou-lhe na cabeça de troféu dele. Onde tá a minha cabeça, Veno? Ó, eu me tenho ali, pessoal. Vem aqui, Veno. Vem aqui. Podes aqui mostrar rápido. Ok. Eu me tenho aqui. Ó, Veno. Podemos fazer aqui a varagem. Ó, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui essa cabeça linda. Beleza, Ferro Monas. Olha a breça. Eu quero um negocinho de ouro atrás da minha cabeça ali, ó. Um bloquinho de ouro. Ah, pois é, pode ser. Exatamente. Tem que ter um bloquinho. O Ferro Monas, o assassino, mano. O Ferro Monas, vai ficar aqui registrado que vai ter volta, tá? Essa coisa... Olha, tá botando, botou, mano. Botou uma... Mano, mano, mano. O Ferro Monas, ele é mal. Vai ter volta, Ferro Monas. Vai ter volta. Isso aí, vai ter um novo duelo. Pessoal, obrigado vocês que assistiram aqui. Diz, Feno. Olha, eu vou estar preparado para ti. Vou dormir com um olho fechado do outro aberto aí. Um olho no peixe, outro no gato. Exatamente. Como eu costumo dizer, né? Sempre a ver tudo. O Ferro Monas, galera, vai fazer um vídeo também agora. A gente indo para o... Ah, Éder. Passa lá no canal do Feno. Cabeçudo maldito. Está fazendo muito mais vídeos que eu. O meu não sei quando vai sair. Inclusive, o David é de sair quando o meu sair esse aqui. Mas passa lá para assistir. Obrigado, Ferro Monas, pela participação aqui. Até bravo. Um abração. Um abraço, pessoal. Deixem um gostei no vídeo para ajudar para o Cabeçudo voltar a fazer mais vídeos, pessoal. Reventem o gostei. Isso mesmo, galera. Se quiserem mais vídeos de Minecraft Ultimato, deixem muito like aí. O último vídeo está com muito like. Obrigado, pessoal. Não esperava tanto. Me surpreendeu. Então, façam igual nesse vídeo, em todos os vídeos de Ultimato que a gente continua trazendo. Nesse vídeo aqui, galera, está sendo feito em live. Eu posso falar o nome da plataforma mesmo? Eu faço no azulzinho, galera. No azulzinho, Ferro Monas faz no roxinho. Muito obrigado. Vocês tiverem um grande abraço. Fiquem bem.